Festas e Eventos TV Um oferecimento de Espacio Bianco Noivas Com consultoria de moda noiva Suzy Ramos 3028-3486 A Bigolim, que é patrocinadora local da Casa Cor MS, realizou um coquetel para celebrar a criatividade e a técnica dos arquitetos e dos decoradores. Vamos ver como é que foi esse evento. Durante um coquetel na Casa Cor Mato Grosso do Sul, a Bigolim, patrocinadora local, celebrou a criatividade e a técnica de todos os profissionais que ousaram e utilizaram os produtos da Bigolim, diferenciando e inovando a arquitetura local. A criatividade dos profissionais está aliada aos produtos de várias marcas presentes em praticamente todos os ambientes da casa. Temos Deca, Souvenir, Porto Belo com seus porcelanatos, temos Cerâmica Bucinelli, Astra, entre outras marcas. Essa casa está um esplendor, é uma casa que foi ovacionada pelos juízes da Casa Cor Nacional, como uma das melhores do Brasil. São 62 ambientes extraordinários e que certamente merecem ser visitados. Para a realização da Casa Cor, a Bigolim mostrou por meio dos ambientes que é possível fornecerem desde o acabamento até a decoração. A Bigolim forneceu para a Casa Cor, dentre esses 62 ambientes, desde o básico, passando por cimento, argamassa, rejuntes, até porcelanato, revestimento, revestimento drywall, iluminação. Temos inclusive em um dos ambientes aqui uma banheira high-tech que vem acoplada com DVD, sistema de som 5.1 canais e cromoterapia. É incrível. Isso é uma amostra do que o cliente pode encontrar nas lojas da Bigolim. 2009 representou um ano de expansão, temos mais 5 lojas na rede, mais uma loja em Três Lagoas, em Ilha Solteira, Andradina, Araraça Tuba e Bauru, em São Paulo. Então tem sido um ano realmente de ouro. Parceria esta que não só revoluciona o mercado de arquitetura de Campo Grande, mas também abre portas para novos profissionais. Na verdade, a Bigolim apostou muito na gente. Eu faço parte de uma equipe de mais 4 arquitetos, 3, 4 anos no máximo de formado. O que ela apostou na gente foi muito grande. Ela forneceu todo o piso do nosso espaço, o piso Porto Belo. Fora material básico de construção, cimento, outras partes de acabamento também. Então a Bigolim foi fundamental para o nosso espaço acontecer. O bom atendimento e bom gosto marcam a história da empresa. Eu me sinto em casa na Bigolim, porque eles te tratam assim, Patrícia, quer isso? Eles vão buscar, se não tiver algum material, alguma coisa assim, eles dão apoio e vai solucionar junto com você. Além do que, na Bigolim tem muita coisa que o cliente precisa sentir e ver. Então lá tem onde você buscar e como ver o material que precisa para a sua obra, para a sua execução adequada. Eu construo já faz tempo, tudo, então essa parceria já é antiga. E aí a gente vai com os parceiros, realmente parceiros, que sabem que a gente vai dar apoio e a gente vai dar um retorno também para eles. Então juntou o útil ao agradável. Um evento desse porte com a capacidade da Bigolim e o nosso desempenho e a nossa parceria eterna, porque eu acho que é uma parceria eterna, realmente. A utilização de diversos materiais resultou em um diferencial. A Bigolim foi uma grande parceira da gente, que forneceu para a gente desde o material básico de construção ao piso porcelanato 60x60 da Porto Belo, que integra nosso ambiente. A gente usou ele na área externa e interna, que foi o diferencial do ambiente. A gente procurou usar um pouco materiais antigos, texturas antigas, tecidos antigos, com uma coisa contemporânea. Espelho, com coisas modernas, que é a listra, o colorido. Então a gente misturou bastante isso. A gente usou o jardim vertical também. É uma coisa bem bacana que está usando hoje em dia, que traz o verde para dentro do ambiente. Então a concepção foi isso. Em outros ambientes, a alternativa foi... A cachaçaria a gente tentou juntar o rústico com o requintado, que é mais uma proposta de casa cor, que é a gente trazer um requinte, trazer harmonia. A Bigolim facilitou, entre materiais e profissionais também, que apoiaram os nossos ambientes. Eles deram patrocínio, tinta, em parceria com a Souvenir, enfim, foi algo que... de primeira mão dentro da casa cor. Produtos que chamam a atenção de todos. Em praticamente todos os ambientes, você vê pisos diferenciados, você vê revestimentos de banheiro, combinando com espelhos, tecidos, colocados de diversas formas diferentes, ressaltando cada produto desse. E que deixa a gente contente de saber que uma loja, aqui em Campo Grande, oferece uma variedade tão grande de produtos para os profissionais daqui mesmo se divertirem e trabalharem para um resultado melhor para o seu cliente. A qualidade dos produtos Bigolim reflete em sucesso do evento. Ele está presente em todos os setores da casa cor. E isso é muito importante. E isso faz com que casa cor se projeta. Então eu diria que o sucesso de casa cor também está aliado à participação da Bigolim, o que muito nos honra enquanto casa cor Mato Grosso do Sul. Até o dia 27 de outubro nós vamos estar aqui demonstrando esses ambientes, essa maravilha que é a casa cor, que todo mundo já está falando na cidade, é o assunto mais falado da cidade. E eu espero que todos vocês prestigiem os 62 ambientes e os 124 profissionais aqui. Muito obrigado pela visita. Eu quero lembrar que a hospedagem e a transmissão é de responsabilidade da Top Internet. Festas e Eventos TV. Há sete anos, você e todo mundo vê.